Música Começa agora o Boletim da Saúde. Aqui você acompanha as notícias do Ministério da Saúde e ainda aproveita as dicas para manter os hábitos saudáveis em dia. E a segunda dose da vacina contra o HPV já está disponível para as meninas de 9 a 11 anos. Este ano, a meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 5 milhões de adolescentes em todo o Brasil. Meninas de 9 a 11 anos que tomaram a primeira dose da vacina contra o HPV em março deste ano já podem procurar uma das 36 mil salas de vacinação no país para receber a segunda dose. A orientação também vale para as adolescentes que estão dentro da faixa etária de 9 a 13 anos, mesmas que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina. Ela protege 70% dos HPVs que causam câncer. Você tem HPVs, vários HPVs que causam verrugas e câncer. 90% dos HPVs que causam verruga são evitados com essa vacina. E 70% daqueles que causam o câncer. Patrícia de 9 anos já foi vacinada contra o HPV e está preparada para receber a segunda dose. Ela e várias meninas que estão sendo imunizadas este ano poderão fazer parte, no futuro, da primeira geração de mulheres livres do câncer do colo do útero. Sabendo disso, Patrícia torce para que as amigas, assim como ela, sejam protegidas. Elas têm que tomar porque é muito bom e previne uma doença muito grave. E que elas não vão se arrepender se tomarem. O HPV é o principal responsável pelos casos de câncer do colo do útero, a terceira causa de morte de mulheres no Brasil. A vacina é indicada para meninas de 9 a 13 anos, com 3 doses, que protegem contra 4 subtipos do vírus. Seguindo o esquema vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde, a segunda dose deve ser aplicada 6 meses depois da primeira e a terceira, de reforço, 5 anos após a primeira dose. Apenas uma dose não traz proteção. Então, meninas que já fizeram fazer a segunda dose e meninas que não fizeram começarem agora o esquema de vacinação. O importante é que nós consigamos fazer uma grande prevenção através da vacina contra o HPV em todas as meninas do nosso país, que serão mulheres no futuro, com menos câncer. A Pesquisa Nacional de Saúde mostra que os idosos do Brasil estão cada vez mais independentes. 83% das pessoas com mais de 60 anos administram a própria vida sem a ajuda de ninguém. Ele tem 84 anos e está vendendo saúde. Seu Dorvalino mora em Brasília e desde que ficou viúvo há 3 anos, preferiu morar sozinho. Ele faz tudo em casa, desde as compras até a alimentação diária. Em casa eu faço pão de queijo, faço comida normal, faço... arrumo a casa, lavo banheiro, limpo, passo pano aqui limpo todo dia, né? Porque tem muita poeira. Idosos como o Seu Dorvalino são cada vez mais numerosos no Brasil. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, 83% das pessoas maiores de 60 anos fazem compras, cuidam do próprio dinheiro, tomam medicamentos e utilizam transportes públicos sozinhos. Atividades que há alguns anos só eram realizadas por eles com a companhia de parentes. A Pesquisa Nacional de Saúde aponta também que o maior número de idosos com autonomia no país pode estar associado ao aumento da longevidade dessas pessoas. Para se ter uma ideia, em duas décadas a expectativa de vida de homens e mulheres aumentou 11 anos. A gente observa que a expectativa de vida da população está diretamente relacionada a desenvolvimento de tecnologias, de medicamentos, desenvolvimento de atividades de suporte e apoio ao autocuidado, a um maior acesso aos serviços de saúde. Todos esses fatores juntos contribuem para que se tenha uma melhor qualidade de vida. O aumento da expectativa de vida e da independência entre as pessoas com 60 anos ou mais são alguns dos resultados que já podem ser comprovados no Brasil graças às propostas de atenção à saúde do idoso do Ministério da Saúde. Ações como o investimento em vacinação, ampliação da oferta de medicamentos no farmácia popular e o programa Academia da Saúde oferecem às pessoas idosas mais saúde e qualidade de vida. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto